Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse privilégio de estarmos aqui na Rádio Lovarte, trazendo mais uma palavra, palavra essa que o Senhor tem nos inspirado a trazer aos teus filhos, aos teus servos, aqui na Rádio Lovarte. Fala conosco e nos ajude para que possamos trazer uma palavra que vá de encontro, Senhor, às pessoas que nos ouvem, encontro para a transformação, para a correção de atos, de vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a palavra de hoje, ela é bem propícia para os nossos dias, dias em que nem se leva levantado alguns questionamentos sobre o amor de Deus, porque o mundo vive assim ou vive assado. Muitas pessoas começam a reclamar que Deus é esse, que Deus é esse que está vendo tantas coisas e não faz nada. que Deus é esse que tem visto o drogado cada vez mais drogados, os pobres, muitas vezes cada vez mais pobres, não tem nem o que comer, muitos jovens vivendo alucinados aí nas drogas e andando em veículos de alta velocidade e se acabando, tirando as suas próprias vidas. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 13, que diz, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, você precisa conhecer o amor de Deus, mas conhecer de verdade, porque Deus é amor e ele não precisa de nós, mas ele nos quis, ele mandou o seu filho para morrer por nós, então não há amor maior do que esse, por aí você já percebe o tamanho do amor de Deus, e sabemos que Deus nos ama, e se importa conosco, correto? Mas na prática, na prática mesmo, pouco cristão, poucos cristãos, vive cada dia dentro do amor de Deus, conhecendo profundamente o seu sentimento, o seu sentido, dessa palavra amor de Deus, e o seu valor do seu imenso amor, a pergunta muito importante que você deve fazer é, acredito realmente que Deus me ama? reflita um pouco sobre esta pergunta, você sente esse amor em sua vida, ou você apenas fala por falar, e apesar de você afirmar que Deus te ama, será que Deus me ama, será que Deus me ama, então você vive tentando adivinhar se Deus te ama, quer ver um exemplo? exemplo, você foi promovido, você foi promovido, você foi promovida no trabalho, aí você grita logo, ô glória a Deus, Deus me ama, porque Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, mas aí você foi demitido, foi demitida, injustamente no seu trabalho, aí você já abre um alerta, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? aí você encontra um varão, uma varoa, e quer casar-se com ela, com ele, e você grita glória a Deus, aleluia, Deus me ama, feliz da vida, porque encontrou alguém que te amasse, e que você ama, mas aí você não dá certo no seu relacionamento, seu relacionamento não deu certo, e você diz, por quê? Por que Deus deixou isto acontecer comigo? será que ele não me ama, porque ele sabia que não ia dar certo? será possível que Deus não me ama? aí você recebe, sabe aquele aumento de salário grande, e você começa a gritar para todo canto, dizendo, e Deus é amor, que Deus me ama, glória a Deus, aleluia, e Deus me ama, ganhei um aumento de salário, mas, aí agora acontece outra coisa, logo em seguida, roubaram o seu carro, roubaram o seu carro, roubaram a sua casa, aí você diz, será? Olha as perguntas que as pessoas se fazem, será que fiz algo de errado com Deus? será que fiz algo de errado com Deus para merecer isso? por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? por que está acontecendo isso comigo? eu fiz algo de errado, Senhor, para essas pessoas vierem, virem aqui me roubar, mas você, logo depois você, é abençoado por um amigo, uma amiga, né? ela te dá uma quantia de dinheiro, ou um imóvel, te presenteia, e você começa a saltitar, né? de alegria, Deus me ama, Deus me ama, glória a Deus mas, aí, meu irmão, quando um filho vai ao hospital e fica internado você começa logo a gritar por que Deus faz isso comigo? é isso que as pessoas fazem por que Deus faz isso comigo? então, meu irmão, nesse caso, você está tentando adivinhar você está tentando adivinhar se Deus te ama ou não e não é assim não é assim Deus te ama todo o tempo e mesmo em situações adversas você tem que perceber que Deus te ama sempre te ama e vai te amar sempre você precisa entender isso você não precisa ficar tentando adivinhar se Deus te ama ou não com atos que acontecem no seu dia a dia e se você anda com Deus e se você anda com Deus nada vai acontecer fora do controle de Deus e uma certa pessoa um dia me disse olha, Welton Deus não vai tirar nada de bom da minha vida Ele só vai tirar se for algo ruim que vai fazer mal a mim ou a quem está próximo de mim Deus não vai tirar de mim e aquilo ficou cravado em minha mente porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor ama mas por que temos dúvidas sobre o amor de Deus? por que temos dúvidas do amor de Deus? as possíveis causas e o que fazer com elas? o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro amor de Deus? como você pode lidar com essas dúvidas? e por que essas incertezas sobre o amor de Deus aparecem em nossas vidas? você já parou para perguntar para você mesmo? você já parou para perguntar por que essas coisas acontecem? irmão isso não é casa isolada não isso acontece direto muitas pessoas são levadas a perguntar isso nos bons momentos tudo se torna fácil tudo se torna agradável fica fácil demais irmão ter certeza temos a certeza do amor de Deus quando tudo está fácil é bom demais temos a certeza do amor de Deus sobre nós mas em momentos de adversidade as convicções desse amor não se torna tão certeiras essa dúvida pode estar relacionada aos fatores que iremos abordar hoje aqui nesta mensagem e você eu peço a você que continue ligado aí não saia não perca essa palavra não desliga aí teu smartphone ou teu computador teu tablet tua TV Smart TV não sai daí continua conectado conosco e eu quero começar que uma das causas que às vezes surge essas dúvidas são traumas passados essas coisas colaboram para que aconteça você pode ter vivenciado alguma situação traumática em tua vida como ter sofrido violência abuso traição ou injustiça e aí criou marcas profundas na sua alma nestas horas questionamos por que se Deus nos ama tanto por que não impediu que essas atrocidades acontecessem em nossas vidas por que a realidade é que as tragédias e as maldades não fazem parte da vontade de Deus mas da vontade do ser humano que usou o seu livre arbítrio para escolher fazer o mal com o seu próximo esse é onde está o problema as pessoas acham que é Deus mas não é o ser humano que usa o seu livre arbítrio para fazer maldade com o seu próximo mesmo que você tenha sido vítima meu amado vítima de pessoas que fazem o mal usando o seu livre arbítrio em nenhum momento Deus esteve distante de você ele estava ao seu redor ali ao seu lado o tempo inteiro o tempo todo sofrendo com você e sentindo as mesmas dores que você passou viver escondendo os traumas sofridos não é a melhor opção não é a melhor solução pois uma vez que eles ainda estão presentes se manifestam em formas de falsas crenças e preocupações ilusões sobre a realidade feridas que não foram curadas podem nos impedir de confiar nas pessoas e no amor de Deus se você não precisa amém mas você não precisa oprimir o sofrimento não você não precisa oprimir o sofrimento mas se buscar um lugar seguro para lidar com ele essa esse é o caminho é muito importante que você procure um pastor um conselheiro de sua igreja para te ajudar com seus traumas pessoas de confiança em que você pode abrir o seu coração a fim de receber um apoio uma oração uma palavra ali agora ao compartilhar sua dor não esqueça desse detalhe procure pessoas que não vão se chocar com a dimensão do seu pecado do seu erro ou de qualquer suposta história escabrosa meu irmão gente que realmente entende a natureza humana e olha pessoas que entendam a natureza humana do que ela é capaz pessoas que sabem que nós como seres humanos pecadores desde que o pecado entrou no mundo tudo é possível para nós como pecador ao compartilhar sua dor procure também por pessoas que tem relacionamento sério com Deus aquelas que podem lhe ajudar baseando nos princípios da palavra de Deus pessoas que creram sobrenatural e que vão lhe apontar para o Senhor Jesus e não ficar te apontando o teu erro elas vão te apontar ao alvo que é Jesus embora o mal não tenha chegado pela vontade de Deus faz parte da vontade dele restaurar tudo que está ferido em você e transformar os seus eventos passados em bênçãos futuras Isaías capítulo 61 versículo 7 diz em lugar da vergonha que sofreu o meu povo receberá poção dobrada e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança pois herdarão poção dobrada em sua terra e terá alegria eterna aleluia que Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus um outro fator mando oh querido irmã irmã que está ouvindo a palavra nesse momento é o sofrimento é o sentimento de culpa isso acaba com o ser humano meu irmão sentir culpa nem sempre é ruim nem sempre é ruim quando a culpa nos leva ao arrependimento ela se torna um sentimento construtivo e que nos transforma em pessoas melhores mas quando a culpa persegue a sua vida e ao invés de trazer o bem ela se torna uma maldição que faz você se afastar do amor de Deus aí já é outra história porque você pode ter cometido algum pecado que a sua consciência te condene constantemente por causa desse erro passado hoje você pode ainda estar pagando o preço desse erro você não consegue esquecer ele e quando a culpa está presente em tua vida você se sente indigno de ser chamado filho de Deus se sente indigno de ser chamado cristão pensa que seu pecado pode ser imperdoável não tem coragem de se aproximar de Deus você logo se afasta da igreja tem dúvida se Deus ainda te ama não sente a confiança que Deus realmente não te condena pelo seu arrependimento o teu pecado você se arrepende mas não acredita que Deus te perdoou acredita que as tragédias na sua vida podem ser um castigo merecido pelo teu pecado mas Jesus veio para quebrar toda a condenação que existe em tua vida não importa o que você tenha feito ou vivido se você levou o seu o seu arrependimento aos pés da cruz o sangue do cordeiro mais puro já limpou todos os seus pecados então não tem porque você viver com culpas se você foi até os pés da cruz e pediu perdão a Deus e ele te perdoou porque existe o sangue mais puro o sangue mais puro do cordeiro mais puro que limpou todos os seus pecados e agora não importa mais quem vai te condenar Deus não deseja que você viva os seus dias carregando a culpa dentro de si Jesus já pagou esse preço por você e diante de Deus você não é mais culpado uma vez que ele te perdoa seus pecados não são mais lembrados não são mais lembrados por ele por isso ande sempre de cabeça erguida e confiante pois o seu amor bondoso já não te condena mais um outro fator amado é o medo de ser punido ou punida por Deus ameaça do castigo de Deus até mesmo do inferno aí intensifica os maiores medos do ser humano e se tornou uma forma eficaz de trazer as pessoas para a obediência mas eu quero te dizer quando a relação com Deus se baseia principalmente no medo da punição e quem você está realmente genuinamente devoltando você vai devoltar alguém que você tem medo como essa relação vai dar certo se baseando em medos mas aí eu quero te dizer que quando tu faz isso quando tu serve a Deus com medo da punição eu te pergunto a quem tu está servindo tu está servindo a Deus ou tu está servindo a tu mesmo ao amor a tua própria vida ou será que você está servindo o amor sincero que você tem por Deus porque quem serve a Deus comer por medo você não está servindo a Deus você está servindo por você mesmo para você não ir para o inferno esse é um fator que coloca você diretamente nessa dúvida se Deus realmente te ama você entrega a sua vida a ele por medo de ser lançado no inferno ou porque você foi conquistado pelo seu amor analisa bem essa pergunta amado nesta manhã ameaça e intimidade não podem andar juntos não conseguimos desenvolver uma amizade íntima e verdadeira com quem sentimos constantemente ameaçados como deixaremos que aquele que nos amedronta se aproxime de nós se levarmos com medo conosco o medo constante de sermos castigados por Deus sempre sempre manteremos uma distância que vai nos trazer segurança Deus não deseja que você veja ele desta forma Deus não quer que você veja ele como rei piedoso mas sim como um pai amoroso que deseja se relacionar com seus filhos que ele tanto ama o que ele mais desejou quando formou o ser humano a partir do pó da terra foi compartilhar um relacionamento com ele um relacionamento de amor e apesar do pecado ter nos separado dele ele enviou Jesus para morrer na cruz para nos resgatar resgatar esse relacionamento e ganhar um novo coração ele deseja que você reconheça o seu amor perfeito que oferece o perdão divino e não o castigo impiedoso aqueles que seguem a Deus apenas por medo de ir para o inferno jamais jamais descobrirão como o pai é maravilhoso então não siga a Deus por medo siga a Deus por amor a ele e venha descobrir o pai maravilhoso que é o Deus todo poderoso um outro fator é a religiosidade a religiosidade faz com que as pessoas tenham dúvidas se realmente Deus ama elas muitas vezes muitas vezes fazemos coisas somente porque consideramos como obrigações religiosas como dar o dízimo na igreja estar presente no culto servir algum ministério ajudar os necessitados fazer um jejum meditar na palavra fazemos isso somente porque consideramos como obrigações eu não eu não estou sugerindo que essas coisas não são importantes para um cristão o que eu quero dizer o que eu quero dizer é que quando as obrigações constantes se tornam necessária para nós intitulados como os cristãos não estamos vivendo em função do grandioso amor de Deus esse é o problema estamos seguindo a religião e não ao nosso líder que é Jesus nos definimos pelo que fazemos aí caímos na armadilha do orgulho pelos nossos trabalhos aí as pessoas não eu faço isso eu faço aquilo aí começa a se agulhar daquilo que faz e assumimos a postura de juízes posição que cabe somente a Deus aí percebemos rapidamente o pecado do outro de outras pessoas e usamos o versículo da bíblia para julgá-las condená-los seus erros e quando vimos que elas não se esforçam tanto como a gente aí começamos rebaixar estas pessoas quando vimos vivemos ali na religiosidade a gente vê essas pessoas acha que essas pessoas não estão se esforçando para viver um evangelho melhor aí começamos viver na religiosidade e ao invés de nos tornar como Jesus ficamos cada vez mais parecidos com os fariseus a postura adotada dos fariseus tem como finalidade ganhar reconhecimento e sustentar o seu próprio orgulho a principal motivação de um trabalho de um fariseu não é adorar a Deus e sim a si mesmo e hoje encontramos pessoas nas igrejas dessa forma as pessoas não querem adorar a Deus elas querem ser adoradas mas João 4 24 diz Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade somente quando deixamos o nosso ego de lado permitimos que o amor de Deus flua em nossas vidas quando vemos pessoas que conheceram o verdadeiro amor de Deus e vivem dentro do amor elas possuem uma vida de adoração e se interessam muito mais em fazer as coisas de Deus as vontades de Deus a exercer o seu ministério muito mais do que qualquer uma outra pessoa motivada pela religião João capítulo 4 versículo 23 no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito e a verdade são estes os adoradores que o Pai procura um outro fator irmão é a crença no amor por mérito isso é terrível isso é um dos fatores piores que quer mostrar para você dizer não olha você faz isso você faz aquilo e Deus não te ama Deus não olha para você se você sempre foi muito cobrado ou cobrada pelo seu desempenho ou possui um alto uma alta exigência elevada você pode acreditar que o amor de Deus é um prêmio e deve ser conquistado cuidado se fizermos o que é agradável a ele opa somos amados caso contrário ele se afasta de nós então se liga aí se eu faço opa Deus me ama Deus vai me amar mas quando levamos uma vida onde buscamos alcançar essas expectativas que acreditamos que Deus espera de nós para sermos dignas de sua aprovação dignos da sua aprovação jamais jamais compreenderemos o significado real do amor incondicional de Deus nos afastamos da graça de Deus pois entramos em um relacionamento de barganha com ele ao servir na igreja e ajudar as crianças carentes durante muitos anos você se sente merecedor merecedora de receber a realização dos seus sonhos porque você é boazinha porque você é bonzinho então Deus tem que te abençoar mas você esqueceu de dar o dízimo olha que coisa grave você esqueceu de dar o dízimo essa semana esse mês e agora você acredita que corre um risco de perder o seu emprego você quer ser muito aprovado em um concurso e para isso acontecer você promete a Deus que não vai mais faltar os cultos da sua igreja o que não sabemos é que quando entramos no jogo de troca de favores com Deus estamos expondo a nossa fé a um perigo eminente pois ao vivermos com os nossos melhores esforços para sermos recompensados recompensadas colocamos ele no dever de atender todas as nossas expectativas e quando isso não acontece aí agora o que acontece nos decepcionamos com ele nos decepcionamos com Deus e nos perguntamos o que faltou em mim o que faltou em nós ou se ele realmente nos ama e se ele importa conosco com o nosso bem estar olha que coisa olha que gravidade olha o tamanho desse problema amado porque você quer que Deus faça as coisas de acordo com o que você faz mas porém a Bíblia nos incentiva fortemente é o aperfeiçoamento da vida cristão ao mesmo tempo que você está ali fazendo-se aperfeiçoamento ela nos ensina que vivermos como cristãos exemplares não é uma condição que Deus definiu para nos amar você precisa viver mas não é a condição que Deus ditou para você ser amada por ele não fazemos nada não fizemos nada para Deus nos amar ele nos amou primeiro por sua vontade e não pelos nossos méritos méritos de sermos chamados filhos filhas amada de Deus olha o que diz Efésios 2 8 e 9 pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé e isso não vem de vós mas é um presente dado por Deus a salvação não é um resultado dos esforços de vocês portanto ninguém pode se gloriar de tê-la Deus é sábio Deus já deixou escrito porque as pessoas iam querer fazer isso amado existe provas de amor contida nas escrituras em que Deus te ama em diversas passagens confirma o seu amor por nós e dentro de muitas passagens podemos citar alguns versículos que descrevem o amor de Deus por exemplo o amor de Deus é incondicional João 3 16 porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça mas tenha a vida eterna olha Romanos 5 8 diz mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em seu favor em nosso favor quando ainda éramos pecadores ninguém tem maior amor do que aquele que dar a vida pelos seus amigos João 15 13 e o amor é este não formos nós que amamos a Deus mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados glória a Deus aleluia o amor de Deus é grandioso amado o teu amor Senhor chega até os céus a tua fidelidade até as nuvens Salmo 36 5 a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediente ele nos trouxe para a vida e temos em união com Cristo pela graça de Deus vocês são salvos Efésios 2 4 vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus e que de fato somos 1 João 3 1 mas tu Senhor és Deus passivo compassivo e misericordioso muito paciente rico em amor e fidelidade salmo 86 15 assim como o Pai o meu Pai me ama eu amo vocês portanto continue unidos comigo por meio do seu amor por meu amor por vocês João 15 9 o amor de Deus é eterno irmão o amor de Deus não muda não é o amor de seres humanos que hoje ama diz que hoje ama amanhã não ama não o amor de Deus é eterno a palavra do Senhor nos diz eu sempre os amarei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno Jeremias 31 3 deem graças ao Deus dos céus o seu amor dura para sempre salmo 136 26 as montanhas podem desaparecer os montes podem se desfazer mas o meu amor por vocês não acaba nunca e a minha aliança de paz com vocês nunca será quebrada Isaías 54 10 o amor do Senhor não se acaba a sua bondade não tem fim lamentações 3 22 o amor de Deus se importa com você se importa comigo se importa com nós diz a palavra do Senhor não temas pois eu resgatei eu o chamei pelo nome você é meu Isaías 43 1 porque eu sou eu olha porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos planos de dar-lhes esperança em um futuro Jeremias 29 11 lance sobre ele toda ansiedade porque ele tem cuidado de vocês 1 Pedro 5 7 ah queridos o amor de Deus ele está sempre presente o amor de Deus nunca muda o amor de Deus ele está sempre sempre presente porque a palavra do Senhor nos assegura isso pois o teu amor Senhor está sempre presente sempre diante de mim e continuamente sigo a tua vontade Salmo 26 3 e se eu subir aos céus lá tu estás e se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás Salmo 139 8 porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem os potestades nem o presente nem o povo nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor Jesus é Romanos 8 38 e 39 tem muitas evidências da palavra do Senhor dizendo olha eu não mudo eu te amo eu vou continuar te amando você eu não consigo entender porque as pessoas ficam tentando adivinhar se Deus ama porque Deus nunca muda Deus continua amando você claro ele quer a sua obediência você precisa obedecer a Deus você não pode ficar fazendo o que você tem feito vivendo uma vida errada fazendo com que o Senhor possa se entristecer com você ele pode ficar triste com você mas ele continua te amando mas o que eu faço quando a dúvida chegar o que eu faço quando essa dúvida chegar tem algumas lições que você precisa aprender para quando essas coisas acontecerem com você você precisa usar dessa estratégia leia a Bíblia essa é uma estratégia muito forte leia a Bíblia sempre que você se pegar se perguntando se Deus te ama leia em voz alta a Bíblia para que o seu coração possa sentir esse amor faça isso todos os dias todos os dias faça isso até o seu coração passar a transbordar de amor através do poder da palavra de Deus pegue esse versículo todos que liem agora falando do amor de Deus por você e leia isso em voz alta todos os dias para que você possa sentir o poder de Deus na tua vida faça uma oração esse é um outro método para você espantar isso da tua vida através da oração converse converse através da oração converse os seus questionamentos com Deus e peça a ele que revele o verdadeiro amor para você com o coração aberto peça peça a ele peça que o amor de Deus encontre em você certeza a respeito dele ore também com outras pessoas e espere pela resposta pode não ser o seu tempo pode ser não pode ser pode acontecer não ser um tempo que você espera mas chegará você também pode conversar com seus irmãos seus irmãos de fé aí da sua igreja onde você congrega se você quiser falar conosco você pode também falar conosco estamos aqui a te ouvir Deus pode agir em meio as pessoas que estão ao nosso redor com alguma palavra através de uma conversa você pode receber o amor dele fale a respeito de suas dúvidas com um pastor com um conselheiro ou com um amigo mais experiente que você na caminhada com Jesus Deus pode te surpreender irmãos Deus pode te surpreender com seu amor faça isso o mais rápido possível não espere para amanhã faça isso hoje não deixe essa dúvida rondar mais o seu coração porque quando você tem essa dúvida você entristece a Deus porque Deus nunca nunca vai deixar de te amar eu e você é que muitas vezes nos afastamos do amor dele e por isso temos esse sentimento de que Deus nos ama mas ele está sempre conosco porque ele mandou o seu filho para morrer na cruz do calvário por mim e por você então ele mesmo antes de nascermos ele já sabia e ele já sabia que nós íamos ser desse jeito por isso ele mandou o seu filho para nos resgatar porque o pecado corrompeu o nosso relacionamento com Deus e em nome de Jesus que o Senhor possa te dar maior entendimento desta palavra em nome de Jesus em nome de Jesus e glórias a Deus para todos sempre amém amém e amém